A iniciativa lançada vai simplificar procedimentos como o alistamento eleitoral e a emissão do título para brasileiros que vivem no exterior. Agora, a maior parte do processo pode ser feita pela internet. O ministro interino das Relações Exteriores destacou a parceria do Itamaraty com a Justiça Eleitoral e disse que a medida ajuda a garantir que mais brasileiros tenham assegurado o direito a votar e a exercer a cidadania. O título NET facilitará a regularização da situação eleitoral dos brasileiros que vivem fora do país. Além disso, essa ferramenta demonstra o quão avançada é a tecnologia de nossa Justiça Eleitoral, vista hoje como uma referência em todo o mundo. O que estamos fazendo com o título NET é simplesmente pôr mais esse progresso tecnológico a serviço de nossos cidadãos. Segundo o Itamaraty, cerca de 3 milhões de brasileiros que vivem fora do país, estima-se que pelo menos 1,5 milhão poderia participar das eleições. Mas no último pleito, apenas cerca de 460 mil pessoas foram registradas. A expectativa é que com a nova ferramenta, o número de brasileiros no exterior aptos a votar, aumente. O cidadão deve preencher um formulário no portal do TSE na internet e anexar a versão eletrônica dos documentos necessários. Depois da análise pela Justiça Eleitoral, o título de eleitor será enviado ao consulado brasileiro mais próximo do cidadão, que precisará se deslocar apenas uma vez até o local para retirá-lo. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral destacou que a medida reduz custos e prazos. Antes, o brasileiro expatriado levava cerca de seis meses para obter a emissão do seu título num procedimento demorado e custoso, que exigia diversos deslocamentos do eleitor até o consulado, para realizar o cadastro, entregar documentos e receber o título. O uso da tecnologia da ferramenta Título NET permitiu o preenchimento de um formulário online diretamente no portal do TSE e o envio eletrônico dos documentos, agilizando todo o processo de concessão do título.